O patrono da educação no Brasil é reconhecido no mundo como autor de uma das mais importantes contribuições à pedagogia no século XX. Uma influência que não terminou em maio de 1997 com a morte dele. Paulo Freire segue sendo estudado e discutido por quem se interessa pelo processo educacional. Eu conversei hoje com o filósofo Mário Sérgio Cortella, que conviveu por 17 anos com professor e amigo. Primeiro na pesquisa acadêmica e depois na gestão da educação na maior cidade do país. Ele conta sobre as lições freirianas para esse tempo e a convivência com aquele pernambucano que se formou em direito, mas dedicou a vida à construção da autonomia popular. Sempre foi boa a medida em que ele sempre cuidava das pessoas com as quais ele partilhava também a formação. Ele não era alguém que supunha que tudo já sabia, por ser já Paulo Freire, ao contrário. Ele prestava atenção, ele buscava aprender aquilo que não conhecia. Ele era capaz, inclusive, de fazer a orientação, a admoestação quando necessária, de um modo cauteloso, generoso. Uma pessoa extremamente alegre, mas que, como eu gosto de lembrar, muito contida. Ele tinha um certo pudor na risada, que não era modéstia no sentido limitado, mas era a possibilidade de um certo modo de presença mais discreta nas coisas. E a convivência sempre, sempre especial, porque um aprendizado de ambas as partes, claro que muito mais eu do que ele, e não aí fingindo também modéstia, mas porque ele, pela experiência que teve, ele sempre tinha muitas coisas a dizer, a mostrar, a caminhar. E um democrata, alguém que era capaz de nunca buscar silenciar quem dele trouxesse alguma discordância, alguém que era capaz, inclusive, de procurar compreender, de fato, o que outra pessoa colocava, mesmo que contra ele fosse. E, claro, quando era a favor, ele era capaz, e colocando a mão de leve no ombro da pessoa, dizer assim, obrigado, obrigado. Na distância agora do tempo, com a experiência que você teve, não só na convivência com ele, mas também na educação e na filosofia, você consegue dizer quais foram os elementos que forjaram essa personalidade, uma pessoa como ele, um pensador como ele? Mais que mais nada, Paulo Freire nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, no Nordeste Brasileiro, nos anos 1920. Portanto, em meio a uma penúria muito forte, a própria família dele foi atingida em cheio pela crise de 1929, e ele foi remetido com o conjunto da família a condições muito precárias de existência. Ele teve que trabalhar, inclusive dando aula, para sustentar assim e ajudar também a própria família, na qual ele tinha sua inserção. Por outro lado, a realidade do Nordeste, ele ampliou para outras circunstâncias e pôde, sim, num contexto de um Brasil que, vindo de uma riqueza muito forte, que era a monocultura do café, vai quebrando suas condições e vai para a urbanização mais expressiva, com um número imenso de pessoas analfabetizadas, ele se envolveu nesse projeto. Não teria como ele ficar fora nesse tempo. E ao sair para o exílio, obrigado que foi, em 1964, saindo pelo mundo afora, na América Latina, na África, uma parcela da vida na Europa, constatou que havia uma vitimização forte de pessoas, uma opressão em relação às condições econômicas e sociais, e todo esse contexto fez com que, sem dúvida, ele trouxesse não só uma palavra de esperança, mas também uma compreensão pedagógica da educação que pudesse ser mais emancipadora, em vez de manter essas mesmas condições. Paulo Freire é reconhecido internacionalmente, é o patrono da educação no Brasil e, mesmo assim, sofre ataques e aqueles que seguem seus métodos também ainda sofrem ataques. De onde vêm esses ataques? Há pessoas que discordam de Paulo Freire por compreendê-lo e não terem com ele afinidade no campo da expressão pedagógica, imaginando que haja outros caminhos. E muitos o fazem de modo honesto, sincero. Há uma outra parte que dele discorda porque o compreende muito bem, isto é, sabe que o pensamento de Paulo Freire leva a consequências, leva a necessidade de se rever a maneira de partilhar a vida, os bens, a economia, de suspender e eliminar qualquer forma de opressão de uma pessoa sobre outra. Portanto, essa perspectiva, ao ser bem compreendida, não agrada necessariamente a todas as pessoas. E, por fim, há uma parcela que tem com ele discordância por não entendê-lo e por não ter tido nenhum tipo de acesso, mas, ao ouvir falar, tem aí uma percepção um pouco mais rasa daquilo que fez Paulo Freire e acaba identificando uma demonização de Paulo Freire com as ideias com as quais ela não concorda. Evidentemente, esse terceiro grupo é mais marcado por uma certa fragilidade de oposição e deveria se preparar melhor se quiser fazê-lo. O segundo grupo, que é aquele que compreende muito bem e, por isso, rejeita, faz parte do debate dentro de uma democracia. E o primeiro grupo é um grupo respeitável. Afinal, enquanto a gente que discorda com embasamento, com honestidade, com elegância, é gente que, no mundo acadêmico, como Paulo Freire gostaria, é sempre bem-vindo. O que Paulo Freire tem a dizer para o Brasil e para o mundo de hoje? Paulo Freire, se conosco agora estivesse presencialmente, diria, nosso país precisa, neste momento, de um programa de educação e de um projeto de educação nacional. Nós estamos vivenciando, nos tempos mais recentes, a ausência de um projeto que coloque as condições para que a gente tenha nitidez de onde queremos ir, como vamos fazê-lo. O trabalho recentemente está sendo muito pontual com questões que, muitas vezes, são laterais dentro do processo da formação educacional brasileira. E ele, sem dúvida, notaria uma série de descompassos entre uma nação que tem um poderio econômico forte, afinal, uma das 15 mais providas do seu produto interno bruto, com todas as dificuldades que temos e que tem, dentro do campo da educação escolar, ainda marcas de indigência que teriam que ser superadas e que não podem, de maneira alguma, imaginar que isso seja exclusivamente um discurso, uma fala abstrata que se faça. A educação, para ela ser, de fato, prioridade, ela tem de ser prioridade. E ela é com financiamento, com projeto, com compromisso público de quem ocupa o poder no momento. É isso que Paulo Feire, sem dúvida, olharia com carinho.